Vamos lá, em nível 56, fenda energizada, fenda maior E estamos fazendo na sequência, tentando chegar e até que vai chegar no nível 150 Se você é novo no canal, se inscreve aí, são vídeos novos todos os dias De Diablo e de mais 45 jogos Claro que não são 45 vídeos por dia, né galera? Mas eu tenho mais de 45 playlists aqui É só conferir depois, com certeza você vai gostar de algumas outras Que a gente tem aqui Diablo, para quem não sabe, é um jogo que eu jogo desde o número 1 Que na época só tinha para o computador Ficava quase 20 minutos no loading, né, para poder começar a jogar E não tinha como entrar online Não tinha o módulo online que foi até a partir do Diablo 2 Pelo menos pelo que eu sei, né, foi sim Opa, galera querendo fugir, mas não vai Quer fugir, mas não vou deixar Olha, outro clone Dois clones, um pertinho do outro Tá, aqui já deu Vamos para cima Caramba, o poder que eu estou agora Eu ia dizer que eu não preciso nem atirar Mas eu preciso sim Porque Esse raio Ele não chega a destruir os inimigos por completo Tipo, ele começa a destruição, mas não finaliza Aqui nada Os cara não morre não, velho Eu queria ficar com o poder da invencibilidade e a do raio ao mesmo tempo Mas eu acho que dá para fazer isso aí Porque eu vi um cara de nível 10.000 e alguma coisa que ele tinha esse nível Claro, eu sei que é hack, né, galera Mas Eu acho que é para fazer combinando algumas armaduras Algum tipo de De gema especial Caramba, tem muita gente aqui Ah, e lembrando Eu consegui ver um cara acima do nível 10.000, né Porque antes eu Acreditava que o nível 10.000 era o máximo E o jogo travava no nível 10.000 E não Você pode ir É porque eu vi um cara no No vídeo, na internet No nível 10.000 e 3 Quer dizer Acima do 10.000 você pode ir também Opa Deixa eu ficar longe da explosão Não, não estou a fim de Não tinha alguém Uai, velho Eu matei um Elite e nem vi Tá, para onde é que eu vou? Ah, tá, para baixo Aqui acabou Vamos para baixo Não gosto de perder tempo Por isso que eu vou com o cavalo Muito mais rápido Eita Elite explodindo é perigoso Caramba, está sendo um massacre Vamos lá, estou quase Não vai demorar muito não Para ele vai aparecer no andar 3 Bora, morre todo mundo É Morreu rápido É o que eu estou dizendo Meu ataque é quase perfeito Ruim é minha defesa Eu não posso carregar mais nada Que bom ver você Vamos lá, Uruch Grinalda de Raios 15% de chance de receber o bônus de Grinalda de Raios Que é aquele poder do Raio, né Que ele sai sozinho Ao acertar causando 2.000% de dano Bom também, hein Esse aqui também é um excelente Agora vamos ver qual é a nossa recompensa com o Oric Será que já chegou aos 3 bilhões de XP Vamos ver 3 bilhões Vamos lá Muita cosquinha no meu mostrador de XP não Porque eu estou no nível alto Foi inviolável, não preciso Vamos lá Capacete com chifre Membro do Crepúsculo 730, não Também é ruim Ah, tem duas Dois amuletos Armadilha da Energia de Dovu É ruim pra caramba pra mim Vamos ver esse de cima O sabor do tempo também é ruim pra mim Não vale a pena ficar com nenhum deles Deixa eu ver É só isso Então vai tudo pra reciclagem Ah, esse membro do Crepúsculo tem borda Sempre que tiver um item com borda Você guarda Porque você pode tirar o poder dele no Cubo de Canai Se vocês tiverem dúvidas Eu posso até fazer um vídeo mostrando Como que faz pra tirar o poder do item no Cubo de Canai, galera No próximo vídeo a gente volta Continuando aí a nossa sequência das Fendas Maiores Vamos ver o quão perto a gente vai chegar da número 150 Até o próximo vídeo, galera Valeu! Tchau 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 Tchau